Abertura Bom dia, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Mais uma apresentação, né? A gente decidiu fazer a apresentação do Pégolo após o cumprimento da suspensão, que já é público, todo mundo sabe o que aconteceu. Acho que foi o Felipe, né, que me perguntaste a respeito num programa do Rodrigo. Eu expliquei exatamente o que aconteceu. O Pégolo sofreu uma punição lá na Ucrânia, uma expulsão, um jogo antes do final, né, Pégolo? E acabou sendo punido. A informação, em função até do momento que o país vive da guerra, ela ficou um pouco dificultada. A gente ficou sabendo, sabia da suspensão, mas não sabia ainda do total de jogos, em função de não ter uma formalização disso, né, pelo momento do país. E acabamos recebendo a informação um dia antes do TMS ser transferido. E no TMS veio a confirmação dos oito jogos, um deles já sendo cumprido na Ucrânia, e mais sete para cumprir no Brasil. Quando a gente sabia já dessa informação da punição, o nosso departamento jurídico já, que vem atuando sempre, nos ajudando muito, e também com alguns advogados que a gente consulta e trabalha, terceiros, a gente tinha informação desse tipo de penalização, não era internacionalizada, né, até então. E a gente tinha a total convicção que seria muito difícil essa pena vir para cá. E se viesse, né, a gente tinha informação de várias jurisprudências que teria a reversão, que se chama, né, transformar essa punição em algum tipo de doação, enfim, o que o STJD determinasse. E a gente entrou com esse pedido, né, em função do que essa penalização acabou chegando, foi internacionalizada. E, para nossa surpresa, realmente mudou o entendimento em função do problema das casas de apostas aí, dos jogadores que estavam sofrendo punições, e saindo do país, né, a CBF fez um acordo com a FIFA para poder que essas punições fossem internacionalizadas e, casualmente, aconteceu no momento que o Pégolo estava vindo para cá. Então, ele já cumpriu os sete jogos, né, está à disposição a partir do próximo jogo para poder jogar. A gente está muito contente com isso e, como eu coloquei no próprio programa, o Pégolo é uma convicção do Departamento de Futebol, né, a contratação dele, independente da punição, é uma convicção de todos nós, assim como já fizemos com outros jogadores, cito até o caso do Filipinho aqui, né, que acabou chegando no clube com uma lesão e, por convicção do Departamento de Futebol, foi contratado e vem nos ajudando muito, até no último partido aí, fazendo gol, nos ajudando com vitórias. Então, é mais um exemplo aí da convicção do Departamento de Futebol. Pégolo é um jogador com formação na categoria de base do Internacional, eu o conheço bem de lá, porque trabalhei com ele um bom tempo, né, conheço o Pégolo desde os 10 anos de idade e o menino que passou por seleção de base e foi campeão mundial, sub-17, né, aquele ano, importante título, e subiu, acendeu a equipe principal do Internacional, teve emprestado no Atlético Goianiense, no Dnipro agora, e vem nos ajudar aí, mais uma peça que vem nos ajudar para o nosso principal objetivo, que é o acesso. Pégolo, te desejo uma grande temporada aqui com a gente, que tu seja muito feliz aqui no Esporte Clube do Recife, a torcida está esperando aí, né, para a tua estreia, e a gente tem certeza que tu vai nos ajudar muito, tá? Seja bem-vindo. Pégolo, bom dia, seja bem-vindo à capital pernambucana, ao Esporte Clube do Recife em especial, meu nome é Alessandro Matias, do canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. A pergunta café com leite, inicialmente, a origem do teu nome, que eu sou muito curioso a respeito desse tipo de situação, mas eu consultei vários colegas de Porto Alegre e me falaram muito bem de você, sem exceção, todos. E o que aconteceu, aí está a minha curiosidade, o que aconteceu da tua saída com o Mano, tu vais para a Europa, eu queria que tu falasse desse momento, da saída do Inter para a Europa e a volta para cá. Dá uma geral para o torcedor rubro-negro, obrigado, e teu nome, cara. Bom dia, é um prazer falar com vocês, estou muito feliz de estar aqui, primeiramente. Então, meu sobrenome é Alemão, é a família alemã, meus bisavós do interior. Sobre a saída do Inter, na verdade, eu saí com o Ramírez, o espanhol, na época, fui para o Porto, depois tive a volta e já estava com o Mano como treinador, e acabou me passando aqui. Não lembro de utilizar no momento, faltava quatro meses para acabar a temporada. Fui para o Atlético para poder terminar o campeonato, para não ficar parado, foi uma opção minha. E depois teve a opção do Dnipro, fui para lá, fui muito feliz, consegui ter a sequência de jogos que eu queria ter, foi muito bem, jogamos o campeonato da UEFA, classificamos o time para a Champions, que nunca tinha ido, fizemos uma campanha histórica para o clube, e depois veio o interesse do esporte, não pensei duas vezes, é uma grande equipe, um grande clube, é uma torcida de massa, eu sabia que ia lutar por título, por vaga para a Série A, fiquei muito feliz com o projeto que me passaram, com o grupo que estava aqui, então estou muito contente de estar aqui hoje, poder finalmente estar à disposição do treinador e do clube para ajudar. Obrigado. Peglo, seja bem-vindo a Recife, Felipe Luna, do programa Jogo Certo e do canal do Luna. Existe uma expectativa muito grande do Peglo, ele ser o substituto do Luciano Juba, que está deixando o esporte nos próximos dias, saindo para o Bahia, e o teu currículo dispensa comentário, mas eu queria ouvir de você, se você se sente preparado para ter a sua oportunidade em esporte, como esse substituto do Luciano Juba, que hoje é o jogador mais decisivo do Brasil. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Então, o Juba é um grande jogador, uma grande pessoa, primeiramente, se for embora, desejo tudo de bom, uma pessoa que merece muito. Vem fazendo uma grande temporada, mas eu acho que o esporte não é só um jogador, tem ele, o Love, todos os jogadores são importantes para o clube, todos vêm ajudando. Então, claro que eu venho para somar, venho para ajudar, se o professor achar que eu posso me encaixar ali, vou dar meu máximo sempre, todos os jogos, e me sinto muito pronto. Teve essa questão que me atrapalhou dos jogos, mas, mesmo assim, mantive o foco, agradeço todo o staff do esporte, realmente, por ter me ajudado. Enquanto o grupo viajava, eu ficava sozinho aqui, traziam jogadores da base para treinar comigo, para me ajudar. Então, agradeço muito a essas pessoas, porque me mantive em forma em todo esse tempo. Então, me sinto muito bem para ajudar o quanto antes. Obrigado. É, Glow, seja bem-vindo ao Recife, ao Esporte. O Enderson, toda vez que a gente questionou sobre você, sua característica, ele sempre falou de um jogador que, ele enxerga que pode se utilizar em vários setores no campo de ataque. E, talvez, um jogador com tal característica hoje, é um generalista, vamos colocar assim, no ataque, você pode jogar pelo lado, por dentro. O que é que você conversou com o Enderson, a respeito dessa utilização? Existia uma expectativa, antes do jogo contra o Atlético-ONS, que você fosse liberado, e o Enderson até revelou que treinou contigo, na equipe considerada titular. Como é que foi esse processo? E, dentro disso, também se apresentar um pouco em termos de característica para o torcedor. Então, eu conversei com o professor quando eu cheguei, ele me mostrou como o esporte jogava, desde o Jorge também, quando me ligou para me trazer para cá, me explicou a formação, falei que me encaixava muito bem nas posições do ataque. Então, o professor me chamou na sala dele, conversamos sobre a forma que nós jogávamos, com a bola, sem a bola, e mostrei para ele onde eu conseguia me encaixar melhor. Então, eu tenho essa facilidade, desde cedo, de cumprir as três funções do meio para frente, com o meio campo, extremos, e até um falso nove. Sempre fiz isso nas seleções também. Então, eu sou um jogador que consigo me modificar dentro de campo, consigo jogar em outras posições, pela qualidade técnica que eu tenho, pela forma que eu consigo ver o jogo. Então, é o que eu falei, cara, eu conversei com o professor, onde ele achar melhor, eu vou estar disposto a ajudar o esporte. Peglo, bom dia, Pedro Maranhão, do NA45, seja bem-vindo. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouco dessa sensação de chegar aqui, ter toda essa expectativa para jogar, e do nada, essa punição, que querendo ou não, acaba que não pega de surpresa, mas pega, todo mundo de surpresa, e o que o torcedor pode esperar do Peglo? Que características, que tipo de jogador você chega para agregar nesse elenco do Anderson Moreira? Bom dia. Primeiro, na verdade, pegou de surpresa, porque eu saí de lá sabendo que talvez ia ter uma punição, mas como eu vinha conversando com o esporte, com o meu advogado, com o meu empresário, que talvez iam retirar essa suspensão, porque, como o Jorge falou, dificilmente vai para a FIFA essa suspensão, fica mais realmente no país, e também a gente não concorda com a suspensão, porque foi uma jogada, um lance assim, que não foi nada demais, não agrediu ninguém, e é isso, me pegou de surpresa sim, fiquei, como eu disse, bem chateado, mas mantive a cabeça tranquila para treinar, para chegar a hora e estar bem. Sobre as características, eu gosto de mostrar em campo, não gosto muito de ficar falando não, as pessoas me conhecem um pouco, então, realmente, o que eu posso dizer é que eu vou me entregar ao máximo ao esporte para a gente cumprir os nossos objetivos aqui dentro. Peglo, bom dia, bem-vindo ao Recife. eu queria só que tu se aprofundasse um pouco mais nessa situação que você viveu, porque você é no mínimo curioso, você está aqui, acho que desde o início de julho. Dia 7 foi o vídeo dele. Pronto, já está regularizado há mais de um mês, e aí, mais de um mês aí, só se preparando, treinando, vendo o pessoal jogar, imagino que naquela vontade também de entrar em campo, de poder ajudar, qual a sensação, o que é que passava na tua cabeça nesse período? Cara, passou muita coisa, porque, como ele disse, eu viajei para a Goiânia, eu ia jogar, então, ficamos sabendo, acho que duas horas antes do jogo, que eu não poderia, então, foi um baque, eu estava muito ansioso para poder jogar, aí depois, botei na cabeça, não, vamos esperar que a hora certa vai chegar, aí depois, de novo o episódio, eu de novo não pude jogar, aí eu falei, não, agora, vou ficar negativo, esperar realmente acabar a suspensão, não criar expectativa, porque, senão a cabecinha atrapalhava, mas eu tive, como eu disse, a ajuda do staff todo, os caras me ajudaram realmente no dia a dia, falando para não baixar, não baixar a guarda, continuar treinando, então, botei isso na cabeça, tive a ajuda de todo mundo, então, hoje, me sinto muito bem, preparado, confiante. Obrigado.